Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, é a bolinha, a bolinha, a bolinha. Tá, ele aqui não é tão difícil. Acho que parou de bater. Já tira essa daqui. Caraca, ele é muito rápido, cara. Tá, esse ali tem como destruir. Morreu, não morreu, não. Tá, morreu, 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 morreu. Tá, esse do cachorrinho eu não entendi muito bem, não. Ai, 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 ai. Tá, beleza, beleza, beleza. Caraca. Caraca. Ficou de lado. Um grande prazer. Você está na hora. Você está na hora. Tá, essa parte aqui é tranquila. Essa parte, a outra parte dos cachorros também é gostosinho de fazer. Não pode elogiar, não pode. Se elogiar é crime em sete estados. Caraca, eu fui direto pra bola, cara. Easy, 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 easy. Ai, não. Aqui eu só tenho que esquivar. Nossa. Agora é ela. Nossa, que nó no cérebro. Nossa. Esse boss é referência a Tony Jack? Eu percebi. O cachorro é o Pluto, né? Não, o Pluto, eu acho que não. Não. Cara, eu acho que pra isso aqui, eu não vou jogar com ela, não. Muito bom, legal. Muito bom mesmo. Xa, foi maneiro, mas... Coração... Ganho de barra automática. Acho que o ganho de barra automática aqui é o melhor que tem, por enquanto. O boss é o melhor que tem, por enquanto. Aqui não é tão difícil. Tinha que colocar o bagulho automático. Tem que botar o bagulho automático. Cadê isso aqui, ó? Tem o automático. A parra automática. A parra automática vai ser melhor ali, porque ele já pula fazendo uma parada. A outra tem que dar o dash pra fazer. Tá, foi, 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 foi. Tá, ele tá quase morrendo já. Cacete. O problema é a ult. Acabei esquecendo desse detalhe. Acho que morreu os três. Tá, 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 beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Vai. Easy, 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 easy. Opa, 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 meente. Ah, tá, é o rosinha. O do de novo. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu embolei, eu embolei. Nossa, doido. O nó no cérebro quando ela virou pro outro lado, mano. O tiro ali tem que ser automático Tá, foi Já tá morrendo já Eita, dois Veio o gatinho, a gente tira Não é difícil aquilo ali Caraca Show, 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 show Ai, ai Rodo Ai, ai, ai Caraca A porcaria da bolinha do cachorro pegou A porcaria da bolinha do cachorro A porcaria da bolinha do cachorro A porcaria da bolinha do cachorro O Ba, o Ba, o Ba Foi, 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 foi morre, morre, morreu, 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 tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, easy, ih, uuuh, respeita, problema é agora, Caralho, por que que eu pulei? Vamos rodar. Calma. Rodou pra cá. Não! Caralho, pior que... A da esquerda eu não consigo entender. Minha visão me recusa a acreditar que é aquilo ali. Ai, filho da puta... Pegou, pegou! Bora, bora, vambora, vambora, vambora! Agora vai, agora vai! Ai, caralho! Calma. Pegou e jogou lá pra cima. Ai, o cilindro! Caralho, pegou, pegou, pegou! Pegou, velho, dali! Morre, cachorrinho! Caralho! Caralho! Não! Não, boneco! Não, caneco! Meteu o coco na letra O, E, W, sei lá! Cabeça grande, cara! Pegou! Pegou! Pegou a praga do Tom! Não! O cachorrinho não é o problema! Não! Não, não, não! O cilindro, se você não destruir o cilindro antes ele dá problema! Olha lá! E aquele cilindro, velho? Caiu, caiu, caiu! Vai, Totó, vai, Totó, vai, Totó, vai, Totó. Não! Oh, carai! Tirar o último logo. Não é difícil, não é difícil, é easy play, easy play. Opa, opa. Quando aquele bicho passa lá atrás, é porque ele avisa que o... que esse cara aqui tá na metade da vida. Morreu, morreu. Hum, cachorro, vai pro inferno, vai. Caralho, o negócio andou sozinho, sem eu. Morre, 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 cachorro! Tá, foi, foi, foi. Tô com uma vida, mas foi. Que argumenta comigo. Só porque tu é lindo, né? É, como assim? Senhor Hina, what the fuck? E aí, Rosh, como é que você tá, velho? Tá bem? Opa! Quer tiltar... Quer tiltar... Quer tiltar comigo aqui, cara? Tô bem, velho. E você? Tô puto. Só isso. Tirando isso, eu tô bem. Mandei 25 currículos pra várias empresas pra ver se todo mundo me aceita. Esperando a resposta. Só essa, essa é a visão. Calma, calma. Calma, calma. É, que nenhum cachorro vai... Tá ótimo. Tirando isso, velho? Tu sumiu da live! Você viu... Você viu o vídeo de Melhor de Momento com você lá? No Discord? Tu nem viu, velho. Lá no YouTube, lá. Opa, peguei de prima. Nem sabia. Não! Aqui ele vai ativar o Tom. Não! Caraca! Duas! Vi os Melhor de Momento lá? Do bagulho do cara, do pai dele, lá. Joga a OV. Ah, velho. Muito bom. Mais tarde vai ter a OV, mano. Ai, calmou, 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 calmou. Provavelmente eu não zero o Cuphead hoje, tá, gente? Não sei. Se engatasse, né? Se engatasse! Ui! Ui! Pegou, pegou. Caracol amarelo me quebra, cara. Caracol amarelo me quebra. Aqui ele vai. E eu falando da live da Trova? Porra! Lagou tudo, velho. Não! Um grande amigo. Aqui ele vai. Cadê Carol? Cara, não sei. Carol, acho que... Peguei, peguei. Cara, eu acredito que Carol... Carol deve ter chegado em casa. Tentei de jantar, velho. Ou morreu. Tava falando com Carol já tarde. Pega, pega. Ai, pegou! Foi muito bom essa parte. Eu ri muito nos melhores momentos. Que bom, né? É! Tá, foi, foi aqui. Não! Tá, pegou. Vou aparecer mais na live. Tá, o amarelo é por cima. Ai, junto os dois, como é que eu vou passar? Eita! Só pra aparecer no YouTube? Quem tá me devendo é Padilis. Sempre em atacar, mas nunca fala nada. E como é que eu vou fazer conteúdo com ele? Tô brincando? Ué, cara, não tem problema não. Não. Eita! Quero fazer conteúdo com Padilis e Padilis... Não! Padilis é tipo games edu. Difícil de entrar em contato. Ih, tomei. Morreu. Ixi! Tomou o time out. Tomou o time out. Padilis, tenta tirar o time out dele. Calma aí. Calma, calma. Tá, duas vidas, duas vidas. Oxe, o que foi? Esse bot me odeia. Opa, opa, opa! Tá, foi. Aqui. Aqui. Não tô vendo nada. Rodou, rodou. Tá, são dois. É um amarelo. Um amarelo. Negócio amarelo. Foi, 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 foi. Rodou de volta, rodou de volta. Easy, 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 rodou. Não. Matou! Ah, eu mordei a língua. Ah, eu mordei a língua. Eu mordei a língua. Matou, aí. Caraca, eu mordei a língua. Ei. Finalmente. Você obteve um amacaxi mentolado. Hum. Tá, esse cara aqui já foi. O pior que tem... Furdunço nas neves. GG. O pior que era pra estar falando com a outra, não era pra estar com ela, não. Meu pai joga off. Calma aí. Rosinha, rosinha. Caralho! Esse cara aqui parece o rei gelado, velho. Do Hora de Aventura. Igualzinho. O cara virou uma geladeira. Ah, eu mordei pro lado errado. Pegou um pouquinho porque ele foi pro lado lá. Caraca, mas é muita coisa. Calmou, calmou. Parece. Esse cara é chato, virou uma geladeira. Parece um rei gelado. Igualzinho, cara. Ah, não, velho. Aí o bichinho nasce, mas não cai direto. Ele vira pro lado. Ó. Até o momento aqui não é difícil. Caraca. Foi, foi. Easy, easy, easy. Deixa uma carta de taru do nada. Deixa uma carta de taru do nada. Tá, opa, opa. Oooo, foi pro lado! Que mentira! Morreu. Tem que ficar ligado quando ele vira o outro. Tem que atirar pra trás. Aqui, ó. Caraca! Me fala lá no disco. Marca nós! Vamos, Rank? Ah, por que eu vou ficar na Rank? Entendi, entendi. Esse match vai ficar roxo. E começar! Ai! Calma, 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 calma. Ui! Calma, calma, calma. Ui! Calma, calma, calma. Vai! Caraca, que praga de bichinho no... Calma, calma, calma. Ai... Caraca, duas vezes? Essa baleia que ele puxa, eu acho maneiro. Calzeiro, mais maneiro. Eu esqueci que eu... Opa, opa! Calma, velho. Virou, virou, virou. Ai! Caraca! Imortal, pegar imortal, porque senão... Que isso? O cara virou... Nossa, um bagulho... Aurora Boreal brilhará nos seus corpos congelados. Nossa... O bagulho explode, mas volta. Calma aí que eu vou ter que trocar de arma. Vai e vem. Vai e vem. Não. Deixa eu botar essa daqui, vamos ver o que que vai dar. Caraca, cara. Deixa eu botar pra ver o que que vai dar. Ah, bichinho caindo do céu. Oh, carai! Nem pega. Ó. O... A bolinha é mais pra outra parte. Quando ele vira a geladeira. Acalmou, 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 acalmou. Foi, 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 foi. Isso, é pra agora. Nossa, ele veio por cima, cara. Como é que eu vou saber que ele vai vir por cima ou se ele vai vir pelo lado? É muito rápido! Eu tava melhor com a outra. Essa é a verdade. Qual é a minha mão? Essa aqui. Caraca, que bichinho escrotinho! O que tem de fofo, tem de escrotidão. Caraca, pegou! Pegou! Caraca! 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 Ai, ai! Aí, morreu, morreu, morreu! Poxa, eu tomei dano de que, cara? Caraca, o bichinho veio por trás da porcaria de um picolé Opa, oi, opa, oi Ai, não peguei, não peguei, não peguei Morreu, morreu O que precisava fazer? A geladeira Ai, pegou ainda Olha o picolé, olha o picolé, cara Olha aquele picolé, cara Morreu, morreu, morreu Ai, ai, ai Ai, o balde, pega o balde É um time, é um time Aquilo ali tem que ter um time Cadê o jogo, o negocinho rosa? Opa Opa Morreu, morreu, morreu Pô Pô, veio por cima, cara Olha aquela ult Ah, pegou um pouquinho ainda Não, moleque O picolé de limão me matou Aqui vai Não, não, não Calma, 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 calma Eu acho que ele não dá dano O que dá dano é a hitbox de outra coisa Olha lá Eu não tomo dano dele Eu tomo Eu percebi isso Eu percebi isso durante a gameplay Ele não me dá dano Tipo, ele não tem a... não tem... Ele não machuca quando eu chego perto dele O que machuca é quando ele tá fazendo... é quando os bichinhos aparecem, olha Aí eu encosto na praga Ele machuca Olha lá Calma Calma, calma Pega Pega Pega, cara Caralho, ficou rápido pra caralho, velho Família, eu pulei Vocês viram que eu pulei Eu pulei Eu pulei, eu pulei Eu pulei, eu pulei Eu pulei C그래, é droga? Um grande palma nessa. E consegue. Não! dá um negocinho rosa aí pra nós aí cara, dá um negocinho, seja um bom velho, dá alguma coisa boa, não, isso não cara, baleia não e porra, caraca, quando dá, machuca, quando dá, machuca aqui, virou a geladora, não, não não, olha o picolé cara, não, não, é muito rápido cara, não é possível, mas ele vai, ele volta e tem um picolé no meio esses bichinhos levantam quando eles querem olha aquilo, olha aquilo, caro nossa baleia nossa não dá pra entender muito bem se ele vai vir por cima ou por baixo ó, vi os picolé aí ó calma, 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 calma calma caraca, não tem como esquivar daquilo cara, você, mano caraca, no exato momento cara, no exato momento, vou pular, picolé nossa nossa o bichinho não tomou dano no ar tô chutando já a parte mais chata até agora é o cacete velho cacete cacete uh tirando esse seu rigo ai, pega, pega boneco, pega boneco não não quer pegar virou, virou, virou ui tá aqui minha mãe olha aquele picolé cara olha aquilo cacete cacete mano, mano 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 nossa respira fundo, você consegue? estou aqui esse tempo todo obrigado pela força, Nath tava precisando você você é a luz que ilumina meu do jogo você é a tela do meu pc que não tilta você é minha ult já dá os bagulhinhos caem, você não sabe que hora vai cair não consegui pegar, não consegui pegar não consegui pegar vale atira no bicho cara não eu tirei pro outro lado, não dá nem pra ver nossa os bichinhos só morrem quando eles querem não tem vida já não tem vida vai pular vai pular por cima ele vai pular por cima esse mapa vai ficar roxo você está tá mais fácil se formar em psicologia porque que eu tô fazendo isso carai um grande golpe e depois algumas é tudo é tudo não 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 tudo bem tudo bem virou o que eu vou fazer? eu vou ir pro cima caraca cara não dá pra saber que hora ele vai vir pro cima ou por baixo Olha aquilo Ah, morri o picolé Caraca Olha o picolé Morre cara, você não vai morrer não Nossa, o pai Mano, eu morri pra perna Eu morri pra uma perna Eu morri pra uma perna Eu morri pra uma perna Eu morri Eu morri pra uma perna, gente Proíbo pra uma perna que corre Corri muito pra uma perna Caraca, cara Tá encostando na berola, cara O bichinho, você toca as perninhas pra cima Aquilo dá dano de quê? Nossa, do nada Ele dá uma de doido, cara Ficou numa velocidade absurda Tá, você vai vir, né Ai, veio por cima Here's a real high-class belt It's on This match will get red hot Não deixa o samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Morre, 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 morre O bichinho vem pelo lado, cara O bichinho vem pelo lado, cara Olha aquilo Ai, consegue ser ridículo Tá tudo bem, mas tem hora que é ridículo Consegue ser ridículo Olha isso Olha isso Caraca, cara Não tem como Meu Deus Olha aquilo, cara Não é possível Eu devo estar controlando aqueles bichos Eu devo estar controlando pelo meu controle, cara Olha aquilo ali, cara Ai, meu Deus do céu Ela levantou rápido O bichinho levantou muito rápido Porcaria de Pokémon fungelado do carai Eu já resetei tantas vezes, cara Pega, eu não consigo pegar Consegui Morreu, morreu, morreu Até que fim Beleza Caraca, cara Veio o bichinho Veio na hora Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Está aqui Não dá nem tempo para pensar o que eu tenho que fazer ali Não dá nem tempo para chegar Vou jogar Vou jogar igual maluco agora Vou jogar igual maluco agora Não vai saber o que eu vou fazer, não Acertou por cagada Não dá Não dá Jogar sério agora Jogar sério Vou jogar normal agora Normal Acho que eu entendi a mecânica desses bichinhos É como se eu realmente controlasse eles, tá ligado É tipo eu Se eu tiver colocado para lá antes deles caírem Eles vão descer para lá Se eu ficar parado, eles vão descer reto Mais ou menos isso Mais ou menos isso Olha Caraca, não consigo pegar Valeu Valeu Não dá tempo Muita informação Muita informação Só vai dar tempo para chegar lá Olha para onde Não Dá uma carta aí, dá uma carta Isso Tirou Tirou, tirou Vai, 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 vai Isso, morreu já Ai, vem por cima Caraca, mano O bichinho vai até lá embaixo para encostar a desgraça dele em mim Aqui vai Aqui vai Aquece Aqui vai Aqui vai Um grande flambo e depois alguns. Você está indo! Caralho, o último bichinho não morreu, caralho. A rola está provavelmente brumando. Agora, vai! Nossa Ronald, para de pular! Para de pular, velho. Correu! Ai, por cima! Por cima! Com uma ult na boca! Ai, cara! Não dá, cara! Não dá! Não dá! Não dá! Vamos lá! É uma porrada só! Vamos lá! Nossa! Vai! Ó, morreu! Aaaaaau! Caraca, não dá! Mano, o cara vem em uma velocidade que me dói, não é que não! Bomba de fumaça, skill invisível, vamos colocar essa aqui, não, essa aqui ou essa aqui? Essa aqui, vamos testar! Boa dia para uma batalha bem! Vamos lá! Vamos lá! Os bichos não morrem, cara! Eu tenho que matar aquelas pragas lá! Nossa! Deixa eu botar outro! Ele não estou tancando mais não! Estou tancando mesmo! Um grande ataque e então um! Está tudo! Lá eu estou pulando três vezes! Esqueci que é com um... Esqueci que o dela é com um Y para pegar! É assim, olha! É assim, olha! É assim, olha! É assim, olha! O problema é a ult! O problema é a ult! Essa ult dela para cima é horrível! Horrível! É horrível! É horrível! É horrível! Como é que deve ser as outras ult dela? Tipo, se eu botar as outras paradas, por exemplo... Isso aqui, o super escudo e o bombardeio fantasma gótico! Será que vai mudar a ult dela também? Será que vai mudar a ult dela também? É horrível! Eu vou morrer! Não é possível! Não é possível, não é? Eu vou morrer... Atirar em você até o final. Foi, foi. Nossa, bem melhor, hein? Agora a chance é plena. Mais ou menos. Opa, opa. O que? Ai, matou! Ai. Nossa. Conseguimos. Tá doendo já. Ai. Isso, cubo de gel doce, caraca. Oxe, sou um gênio. Três desejos. Duplicar seu PV até para sua vitória. Espera. Qual é a lista? Tá acabando. Tá acabando. Tiro certo. Tiro certo. Tiro reto com um bom dano. Destrói objetos mirando mais fraco. Projetos mirando mais fraco. Anel de coração. A para da PV. A para da PV. A para da PV. Já estou tendo mais conta do canal. Eita! Calma, calma! Um gato! Caralho! Jogou o bicho lá porque é do caramba! Ah, merda! Esporcaria do gnomo no chão! Ué! O rei d'água e o... Não! Pior que deixei uma vida ali e não consegui pegar! O que? O kite já foi maneiro, velho! Não! Não é tão difícil! Não, não é tão difícil! Não é tão difícil! Tem que entender! Caraca! O urso vai vir até aqui! Se ferrou! Vamos com a para dando vida! Perdeu a brabara! O rei e o dado! Não é tão difícil! Olha! Ele tacou em mim! Caraca! Eu tentei pegar ainda, cara! Vamos lá! Piorax! Deixa eu ir pra lá! Vamos botar outra bonequinha que tá a melhor Isso aqui tá horrível A ult dela tá dando uma 10 a 0 na ult agora Aquela ult é espetacular, velho A cabeçada de espírito Agora, vai! Aí, easy, 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 é o que acontece aí Oh! Eu não entendi aquele bagulho ali não Ficou o bagulho ali no meio Caraca! Tem que ter controle ali do dash ali Não Não Agora, McDade Ease, 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 ease Ease, 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 ease catárate 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 O sal... Cara, tomei dano do que que eu não vi? Será que aquilo é uma vida e eu não che... Caraca, esquece que deu um gnomo por baixo! Ah, foi, 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 foi! Ah, meu deus! Foi, foi, foi! Merda! Foi tudo? Conseguimos! Esses eram os ingredientes que faltavam para a torta suprema. Vamos voltar para o pitadinha, sebo das canelas. Beleza, beleza, beleza. Então, só... Tá.